Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos na paz do Senhor, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Bom, como vocês sabem, eu sou a professora Rosa Evânia, eu sou professora de Geografia e eu vou me autodescrever. Bom, eu sou negra, né? Eu uso um óculos vermelho, tô usando uma blusa azulzinha, um jaleco branco, atrás de mim, né, tem a logomarca da Prefeitura de Feira de Santana, da Secretaria de Educação e tem uma frase, né, Caminhos da Educação. Aqui do meu lado, né, nós temos Cris, a nossa intérprete de hoje, né, Cristiane Reis, que vai nos acompanhar e ajudar vocês a entender melhor esta aula. Então, sejam bem-vindos, né, à nossa aula. Bom, como vocês já sabem, que eu já falei, eu sou professora Rosa Evânia, sou professora de Geografia e esta aula, né, ela foi planejada aí pensando em você, aluno do sexto ano. Coloquei uma frasezinha, né, pra gente, a educação é a base de tudo. E é um cordel, né, da professora, a professora, o nome do cordel, de J. Borges. Então, de qualquer forma, com essa frase, eu deixo pra vocês, né, pensar um pouco, né, sobre essa questão da importância da educação. Então, nesse momento remoto, ela tá aí pra que você não desista, pra que você continue, pra que você resista confiante, porque como a própria frase tá dizendo, a educação é a base de tudo, é onde começa tudo. Então, vamos lá pra nossa próxima aula. Bom, como, né, nossa aula inicial, né, eu coloquei aqui uma mensagem de boas-vindas pra vocês, que diz assim, é preciso uma escola onde o saber e o sentir, onde conhecimentos e sentimentos andem de mãos dadas. Então, é pra vocês entenderem que a escola não é só aquele lugar que a gente trabalha conteúdos, não é só aquele lugar que vocês vão, vê os amigos e interagem ali. Vocês sabem que a gente precisa viver esse sentimento, ele precisa ser prazeroso, né, tanto pra quem tá ensinando quanto pra quem tá aprendendo. E que, na realidade, na escola, a gente não aprende somente os conteúdos, não aprende somente ali o assunto, a gente também trabalha os sentimentos, a gente aprende a ser melhor com o outro, melhor consigo mesmo, a gente cresce, né, então, a gente precisa desse companheirismo, só pra gente relembrar, né, e nesse momento de pandemia, esse é um pontinho que tá faltando, mas que, com fé em Deus, vai passar, viu, gente? Vamos lá, então, sejam bem-vindos a mais um ano letivo. E qual será, né, o tema da aula de hoje, já que a gente tá começando, então, a gente precisa, né, ter um, digamos assim, um momento inicial, e esse momento inicial foi todo pensado na nossa cidade, na nossa princesinha do sertão, na qual você vai trabalhar a geografia, os conhecimentos geográficos, aprendendo coisas da nossa cidade. E a nossa cidade, como vocês sabem, ela é muito linda, muito acolhedora, é uma cidade que cresce, né, rapidamente, mesmo a gente tendo todas as dificuldades financeiras, as dificuldades econômicas, nossa cidade, ela vai evoluindo, e cada dia que passa recebendo mais pessoas, porque a gente tem uma característica também de ser uma cidade acolhedora, a gente também é uma cidade de entroncamento rodoviário, e é uma cidade que tem monumentos lindos, como esse que vocês estão vendo aí. Mas, a gente vai estudar o que dentro da nossa princesa do sertão? Como vocês perceberam ali, essa aula, ela foi dividida em duas partes, essa é a primeira parte, e a primeira parte nós vamos falar sobre a geografia dessa cidade. Mas antes da gente começar falando sobre a geografia da nossa cidade, vamos entender o conceito de geografia? Então, o que que é geografia, então? A gente fala, né, muito dessa disciplina, vocês desde o terceiro ano vêm tendo aula de geografia, creio que vocês já devem ter uma noção, mais ou menos, do que é que seja, mas a própria colocou o conceito aí, né? Geografia é a ciência cujo objeto de estudo é o espaço geográfico, onde são estabelecidas as relações humanas. Logo, a geografia estuda a relação entre a sociedade e o meio. Então, é isso que nós vamos falar na aula de hoje. Como é que é que essa sociedade, que esse povo que se estabeleceu aqui, foi modificando esse espaço geográfico, né? Foi trazendo objetos para ele, foi estabelecendo mudanças, foi se relacionando com esse meio natural que a gente tem aqui para construir a cidade de Feira de Santana. Esse é o passeio que nós vamos fazer na aula de hoje. Então, vocês vão entender a geografia de Feira de Santana. E para quem entende essa geografia, eu preciso estudar essas relações do homem com o meio, que nada mais é essas transformações, essas mudanças, essas alterações, de acordo com a necessidade, ao longo do tempo, que o homem vai entalhando nesse meio. E, na realidade, para a gente estudar a geografia, a gente estuda uma série de paisagens, e como essas paisagens vão mudando ao longo do tempo, que é o que a gente vai fazer, né? Vamos tentar fazer juntos, né? Espero que, no final, vocês fiquem craques sabendo tudo sobre a geografia de Feira de Santana. Bom, primeiro lugar, Feira de Santana, a princesinha do sertão, como foi apelidada por Rui Barbosa, em 1919, traz, então, desde suas raízes, características que ainda hoje fazem parte do seu cotidiano. E aí são essas características, a religiosidade do seu povo, a situação de entroncamento de estradas e intensas atividades econômicas. Isso mesmo. A geografia do nosso lugar, ela foi sendo mudada por conta dessas três características que tem aí. A religiosidade, porque foi a partir da crença, né? Em São José, da crença em Senhora Santana, foi que foram construídas igrejas que depois veio da origem, né? Ali, o povoado que se formou ali em volta, veio da origem aos primeiros, vamos dizer assim, aos primeiros passos para a instalação da nossa cidade. Outra situação, pelo fato da gente ser um entroncamento, né? De estradas, a gente praticamente era a passagem para ir para Salvador, para ir para Cachoeira, né? A passagem de gado para ir para Salvador e Cachoeira, que ajudou também essa parada desses tropeiros, né? Dessas pessoas, desses viajantes, e que foram parando aqui, foram formando, né? Todas essas vilas, esse povoado, e aí veio chegando a essa característica do município. E sem falar dessas, né, intensas atividades econômicas, que toda vez quando tem pessoas ali reunidas, que vai formando alguma aglomeração, né, urbana ali, a gente precisa de ter comércio, de ter atividades que supra as necessidades desse povo aí. Inclusive até a venda de água foi uma dessas atividades no passado, né? Então, só para vocês entenderem, esse nome princesinha do sertão, que a gente diz, Feira de Santana, princesinha do sertão, Então, quem é que deu esse apelido para a gente? Rui Barbosa, e isso aconteceu em 1919. Então, vocês já sabem, né, quem foi que deu esse nome para a gente. Veja que chique, Rui Barbosa. Agora, a Feira de Santana, ela recebe vários outros nomes, não só o nome de princesinha do sertão, né? Há também outros cognomes, como Porta Áurea da Bahia. Quem foi que falou que Feira de Santana era a Porta Áurea da Bahia, né? De desenvolvimento, de esplendor. Foi Pedro Calmon. Cidade patriótica, né? Foi a heroína Maria Quitéria, que, diga-se de passagem, né? Ela foi, lutou e nunca deu nenhum tiro, viu? Cidade escola. Foi Padre Ovidio, de São Boaventura, que falou isso, né? Cidade formosa e bendita, né? A poetisa Georgina Erisman, que, inclusive, dá nome de rua, nome de cidade, né? Aqui pra gente, né? Em homenagem pra ela. Cidade progresso, foi Jânio Quadros que falou isso. Então, a nossa cidade, ela, além de ser chamada, né, princesinha do sertão, já foi chamada de Porta Áurea da Bahia. Cidade patriótica, cidade escola, cidade formosa e bendita, cidade progresso, e a gente ainda continua recebendo, né? Esses cognomes, essas alcunhas aí, né? A gente também tem cidade princesa, né? Que é o mais novinho que a gente recebeu agora, né? Bom, mas aí, o que foi que eu falei pra vocês? A gente, quando estuda a geografia do lugar, a gente começa a observar as paisagens, né? E o que é, então, paisagem? Existem várias definições pra paisagem, e eu tô usando essa definição de Milton Santos, né? Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. Não apenas formada de volumes, mas também de cores, movimentos, odores e sonhos. Na realidade, o que ele tá querendo dizer com isso aí? Porque durante muito tempo, a gente dizia que paisagem é tudo que nós vemos, e encerrava nesse ponto aí. Só que a partir do momento que você vê um determinado lugar, você não se apropria daquele lugar somente com as vistas. Você começa a ter sentimentos ali. Se você estiver olhando uma paisagem aqui, o ambiente é bastante frio, você vai sentir a temperatura ali. Se for quente, também é a mesma coisa. Se for ameno, você vai sentir isso. Se no lugar tiver muitos cheiros, por exemplo, se você estiver perto de uma praça, de alimentação, ou de algum lugar que tenha, algum manuseio com alimentos, você vai sentir o cheiro daqueles alimentos, e vai sentir até o gostinho, se você já tiver experimentado, vai lembrar do gostinho daqueles alimentos. Então, a gente percebe as cores ali daquele espaço, se emociona, a gente percebe o movimento, porque ela não está parada ali, nem que sejam somente as nuvens, no movimento da terra ali, a gente vai percebendo. Os odores, se você estiver num lugar que o cheiro está bastante excessivo, pode ser tanto um cheiro bom quanto um cheiro não tão bom assim, tipo esgoto, alguma outra coisa, você também vai sentir, não só o cheirinho dos alimentos, o cheirinho do mato verde, o cheirinho da chuva, quando está chovendo também. Os sonhos que ela tem, o som dos animais, os sonhos dos carros, do ir e vir das pessoas, da própria construção da cidade, a gente percebe isso. Então, o conceito de paisagem vai muito além daquilo só que a gente está vendo. A gente usa todos os sentidos humanos para poder perceber ali essa paisagem. Por isso que até uma pessoa também que não enxerga, consegue perceber o ambiente ali que está só observando essas outras coisas, usando esses outros sentidos que a pessoa tem. Então, a paisagem vai muito mais além. E existem dois tipos de paisagem. A paisagem natural, que é aquela que não foi modificada ou foi pouco modificada pelo homem. E existe a paisagem artificial, aquela que já foi totalmente modificada pelo homem. Então, a geografia estuda esses diversos paisagens, esses diversos espaços, sejam eles urbanos, sejam eles espaços rurais. Então, cada espaço desse tem suas paisagens particulares e peculiares ali, que quando você olha, você diz, ah, ali é um espaço rural, ali é um espaço urbano. E às vezes mistura tudo e você fica na dúvida, será que eu estou num espaço urbano, será que eu estou num espaço rural? Vai depender do desenvolvimento daquele lugar que esteja. Então, perceba que a gente precisa de outros conhecimentos para poder entender o que é a paisagem. Bom, mas aí essas paisagens, elas se transformam, né? E a gente vai fazer um passeio agora do antes e depois de alguns pontos em Feira de Santana. E como não poderia faltar, né, que é o próprio nome da cidade, já chama atenção para essa característica da gente, a característica de feira, né? Então, essas transformações ao longo do tempo na cidade de Feira de Santana, ela ocorre como ocorre em qualquer outra cidade. O que é isso? Algumas coisas, elas ficam ao longo do tempo, mesmo evoluindo, se modernizando, trazendo novas coisas ali para aquele espaço, algumas coisas ficam, como os prédios, né, as características de algumas praças, principalmente se o prédio ali for tombado, né, que a fachada, ela permanece ali com o modo, né, como o modo que era originalmente. Então, aí a gente está percebendo uma feira livre. E não é comum hoje, né, que vocês já foram no centro da cidade, a gente vê, né, essa feira livre no centro da cidade. Pois é, gente, é essa aí, essa primeira imagem que a gente está vendo aqui é uma imagem do centro da cidade, sim. A gente está aqui na Avenida Getúlio Vargas, sabia? Avenida Getúlio Vargas. E algumas coisas, elas permaneceram. Ao exemplo do próprio prédio da prefeitura, né, aqui o Paço Municipal. Esse abrigo que a gente está vendo aqui, que é o Abrigo Santana, ele não existe mais. Essa feira livre que tomava, né, esse pedaço todo aqui da Avenida Getúlio Vargas, e ainda esse pedaço da Senhora dos Passos, também não existe mais essa feira livre. Hoje é uma bela avenida, né, arborizada, e que não tem essa feira aqui tomando esse espaço. Essa feira aqui, ela foi transferida para o centro de abastecimento, que foi construído na época, foi considerado um grande evento, né, um grande monumento até, para que abrigasse essa feira. Aqui não dá para ver, mas essa pedinha aqui é a do mercado de artes, né, que permanece também o mercado de artes, o mercado municipal, que hoje recebe o nome de mercado de artes popular, né. Aqui é uma vista aérea dessa feira, e aqui a Avenida Getúlio Vargas, também na Avenida, de uma vista, né, térrea, né, essa foto foi tirada do chão, e aqui você está percebendo, né, ao fundo aqui dessa imagem, a gente tem aqui o passo municipal. Então, só para vocês perceberem essa feira. Eu queria chamar a atenção, gente, num detalhe que hoje a gente não observa tanto. Como a feira era considerada, né, o dia de feira era considerado, sempre acontecia as segundas-feiras, né, era considerado um dia, assim, né, de pompa, era o dia que a pessoa tinha dinheiro, que ia comprar as coisas, que ia abastecer a casa, vender suas coisas, também recebendo dinheirinho. Então, era considerado um evento, e a feira. Olha, observe como as pessoas iam bem arrumadas, né, para ir para a feira. É tipo, por exemplo, as pessoas, né, que se arrumam bem para ir no shopping. Hoje, bora. Só para a gente fazer essa relação assim. Então, as pessoas, elas tinham aquele cuidado de vestir suas belas roupas, porque era um momento de você demonstrar o seu poder aquisitivo. E aqui nessa feira tinha de tudo. Tinha desde os produtos alimentícios, tinha também a questão do artesanato, tinha a venda de gado, que fica, né, no finalzinho dessa feira. Também era o local onde tinha a única bomba de gasolina da cidade, que também era, né, utilizada para abastecer, que era utilizada para abastecer os veículos, e que também era nesse dia aí, o dia principal. Ela funcionava, eu creio que funcionasse outros dias, que a gente não tem informação sobre isso. Mas talvez fosse o dia que tivesse o maior número de pessoas. Então, essa feira tinha essa característica de vender os produtos, tipo do centro de abastecimento mesmo, que você compra tanto no varejo, né, como você compra também na tacada. Ou seja, compra pequenas quantidades e quantidades maiores, a depender da sua necessidade ali. Então, tinha a parte de confecção, a parte de sapatos, a parte das ferramentas, a parte dos utensílios, da venda dos animais. Tinha umas lojas em volta que vendiam as louças, as pratarias, né, para a alta sociedade da nossa cidade. E também era um passeio pronto mesmo, para você encontrar e fazer bons negócios. tanto de venda de gado, que também era o forte, não só a agricultura, para falar a verdade, talvez nesse momento fosse até mais forte a venda de gados, de cabras, né, dos animais, né, de modo geral. Então, essa feira tinha um destaque enorme. Aí, hoje, a gente observa aqui esse espaço, ainda é muito pulsante a quantidade de gentes que tem aí, mas no lugar, né, desse abrigo, a gente tem essa escultura aqui, e que mostra, né, cada ferrozinho desse aqui, né, cada cano desse, ele mostra uma saída, né, ela é uma escultura que está relacionada com o entroncamento do VLT de Santana. Então, a gente tem aqui o passo municipal, que continua presente, né, essa aqui é a prefeitura, né, a sede da prefeitura, e a gente percebe aqui nesse espaço que ele se cristalizou, ficou ao longo do tempo. Aqui a gente tem, basicamente, três elementos que ficaram ao longo do tempo, a gente, nesse espaço, a gente tem a prefeitura, não dá pra ver aí, mas do outro lado, a gente tem a igreja, o Senhor dos Passos, e o mercado municipal, que é o mercado de artes, né, esses três prédios se cristalizaram. E no lugar do abrigo Santana, a gente tem aqui essa escultura de Juraci e Dória, viu? Vamos lá. Outra rua também que se transformou muito é a Rua Conselheiro Franco, né? Pra vocês se situarem, que rua é essa? É a Rua do Cuca, né, que a maioria de vocês já fizeram passeios pra ir visitar o Cuca, que é o Centro de Cultura e Arte. Aqui, nessa rua, olha ela aqui, a vista é de quem sai da igreja, ela é do Coreto, lá da igreja da Matriz, ó, aí pega essa praça, que ela ainda, né, essa praça existe, não tá assim, né, com essas árvores, tem árvores que permaneceram, mas muitas delas já foram retiradas, né? E você vai perceber que essa rua aqui, que sempre foi, digamos assim, né, o coração financeiro, ela mudou um pouco, com as características, quer dizer, mudou muito, né, as características, mas ainda existe, ó, aqui, ó, o prédio do Cuca, você ainda vai observar aqui, esse prédio do Cuca, que já foi várias coisas, né, inclusive já foi até a faculdade de letras, né, a escola normal, série de coisas, já foi aí. E ela era considerada a Avenida Paulista Brasileira, que ela abrigava o coração financeiro, então era os bancos que a gente tinha aí, a parte, né, de faculdade, a parte religiosa, até hoje, nessa, quer dizer, até bem pouco tempo atrás, a gente tinha vários bancos, aí, hoje a gente tem menos, que os bancos se espalharam, mais pela cidade, mas antes era a Avenida também, né, era a Rua dos Bancos, a gente tinha aqui a Rua Conselheiro como a Rua dos Bancos, ela hoje concentra muitas atividades voltadas para material de construção, mas, na realidade, ainda tem algumas coisas que permaneceram, né, exemplo do próprio prédio, né, do Cuca, que permanece aí como era antes. É claro que dentro tem todo aquele desenvolvimento que mudou tudo, quem já foi no Cuca sabe do que eu estou falando, esse coreto ainda existe, modificou algumas coisas, né, porque ao longo do tempo vai deteriorando, mas esse coreto ainda existe lá também na Praça da Igreja Matriz, que é a Igreja de Senhora Santana, né, que, na realidade, essas árvores aqui que vocês estão vendo nesta paisagem é que são essas árvores aqui, ó, essas primeiras daqui, que uma está no sentido indo e essa foto aqui está no sentido voltando, né, da igreja. Bom, aqui, como eu falei para vocês, outra coisa que se manteve nas paisagens de Feira de Santana, né, na geografia do nosso lugar, a gente percebe que houve um processo aqui de retirada das árvores, mas a construção do mercado municipal atual, o mercado de arte popular, ela continua, a pintura mudou, acrescentou aqui, né, esse gradinho em volta deles, mas, por conta, né, da segurança, que as coisas infelizmente mudaram, né, agora. E aqui, onde tinha essa feira por gente, cheia de gente aqui vendendo um monte de coisa, agora não tem mais. então a gente tem essa importante avenida que foi alargada e para que tivesse, que comportasse o fluxo de carros que a gente tem hoje, que antes eram poucos carros, uma bomba de gasolina só, hoje nós temos vários postos de gasolina aí. Esse mercado que era de secos e molhados, hoje tem muita coisa relacionada a artesanato, né, vestidos, sandálias, bijuterias, toalhas bordadas, né, tem restaurantes, tem shows musicais, então é um espaço turístico, né, visitar o mercado de artes municipal. Se você nunca visitou, aí dá uma paradinha lá para poder observar como é que é essa situação lá, né, como é muito legal visitar esse espaço. Bom, gente, outro fato importante que ajudou a construir a nossa cidade, né, foi exatamente a presença das igrejas. Lembra que eu falei para vocês que a religiosidade sempre esteve presente na formação da cidade de Feira de Santana, né, na configuração do espaço de Feira de Santana, sempre esteve presente nas suas paisagens e são monumentos que resistem ao longo do tempo. Essa aqui é a primeira igreja da matriz, né, que o terreno foi doado, né, por Domingo Barbosa de Araújo e Ana Brandoa, que praticamente a fundação dessa igreja aí, né, que trouxe, que antes a igreja de São José era lá em São José das Itapororocas, né, no Distrito de Maria Quitéria atualmente, aí ela veio de lá para cá. Quando ela foi instalada aí com a doação desse terreno, né, da família Barbosa, o que que aconteceu? A cidade passou a ter uma sede própria, né, a gente vai ver isso depois, né, não vamos falar muito agora, a cidade passou a ter uma sede própria e a construção dessa igreja, porque eles eram muitos religiosos, né, eles praticamente trouxeram para cá a sede de Feira de Santana e daí depois construiu a Câmara Municipal e começamos a ter um poder local e ganhamos o título, né, de cidade, de município, a partir daí. Outra importante igreja que já está aí há um bom tempo também, né, é a Igreja Senhor dos Passos, essa igreja, ela é diferente das outras, né, ela tem um estilo gótico e ela é toda construída, né, em pedra e sabão, ela era antes, né, no, ela era pequenininha no espaço onde hoje, né, é as lojas americanas aí do lado, né, da prefeitura, e aí o que que aconteceu? Houve uma doação desse terreno, aí desse lado, e foi construída a igreja aí e o casarão, né, da família Jogos Roçel foi modificado e virou a prefeitura de Feira de Santana, então houve essa troca aí dos terrenos, inclusive nesse casarão tinha também um cemitério, né, onde é o passo municipal, mas que foi tudo demolido, construiu lá o casarão, mudou a igreja para o outro lado e ficou tudo certo e hoje permanece essas construções aí na paisagem de Feira de Santana. Outra igreja também antiga, né, a igreja dos remédios que fica na praça do Todos Remédios, né, e que essa igreja, ela perdurou até hoje aí nesse espaço com as características bem semelhantes ao que era antes. então vocês podem perceber que essa igreja, a religiosidade sempre esteve presente aqui na nossa cidade, ajudando a entalhar nessas características aí de religiosidade misturado com o avanço, com o progresso da cidade. Aqui, né, o casarão de Domingos Barbosa de Araújo, na Ediana Brandoa, que é uma foto antiga da época, que é a estradinha, né, que o pessoal levava ao gado, né, que trazia de diversos lugares, passava aqui pelas terras deles e que ia para Salvador, que ia para Cachoeira, que não sei se vocês lembram, logo no início, né, essas terras aí pertenciam, né, à Cachoeira, depois foi que modificou, né, para ficar realmente com a sede em Feira de Santana, mas essa estradinha levava até Salvador e aqui era um ponto que tinha muita água e acabou servindo de parada para esses tropeiros, né, que acompanhavam, levavam essas mercadorias e também levavam esses, os vaqueiros, né, que levavam esse gado das mais diversas cidades para se vender em Salvador, para se vender em Cachoeira, né. Hoje, esse casarão, ele foi reformado e está aqui, né, com essas características que vocês estão vendo aí. É bem legal, você pode agendar visitas, aí virou agora um espaço turístico, aqui, né, o marquinho da Cruz, lá, para você perceber mais uma vez a questão também da religiosidade. Então, para fazer visita, não é você chegar lá e visitar, você tem que agendar o espaço para poder visitar ele aí. E é um marco, né, dentro do próprio bairro. Outra coisa também que chama a atenção, né, da... que ajudou a construir as paisagens da nossa cidade, como eu já citei antes, é essa questão, né, dos tropeiros e dos vaqueiros. Então, a gente tem aqui na praça, né, do vaqueiro, essa escultura do vaqueiro que já está um pouquinho, né, deteriorada, já foi retirada alguns pedaços, mas chama a atenção dessa nossa história mesmo dos tropeiros, da importância que eles tiveram na construção de onde hoje, né, é o espaço da nossa cidade. Aqui em Marinho Santos, que vendia, né, miudezas, uma série de coisas, essas lojas importantes da época, eles recebiam esses gases que os tropeiros traziam, tinha um lugar de alojamento lá atrás, comprava também parte dessas mercadorias e eles também se abasteciam comprando coisas que tinham lá. Então, era como se fosse quase uma troca mesmo de serviços aí e que ajudou a desenvolver o comércio de Ferreira de Santana e transformar nessa cidade comercial que a gente é hoje, né, essa característica de cidade comercial que a gente é hoje. Bom, aqui é o que eu queria chamar a atenção para vocês, né, a Praça da Bandeira, que muita gente dá o nome dessa praça todinha aqui, né, como a Praça JJ Seabra, mas na realidade a JJ Seabra é o pedaço da frente e o pedaço de trás vindo, né, de lá para cá no sentido, né, da Getúlio Vargas é que é a Praça da Bandeira. Não tem a bandeira aqui, mas esse é o mastro da bandeira, né. Qual a importância dela? Era justamente nesse espaço que recebia os rebanhos, né, e também quem tinha carros podia abastecer. Olha, gente, aqui a nossa bomba de gasolina do passado. Imagine, né, hoje a gente vê aqueles poços tão modernos que vendem uma série de coisas, né, com aquelas bombas até do GMV, que é aquele negócio grandão, diferente. Aí você lembrar que Feira de Santana tinha apenas uma bomba de gasolina para poder abastecer tudo, até porque o transporte principal mesmo era as charretes e eram os cavalos, né. Quem tinha carro era a sociedade, né, muito chique da cidade. Hoje em dia, né, o carro popularizou, muita gente tem carro, mas antes eram poucas pessoas, até as estradas não tinham essa preocupação de serem bem empavimentadas, pelo fato também de não terem muitos carros, né. Bom, aqui a vista aérea de Feira de Santana, para você perceber que o coração era ali próximo da Getúlio Vargas, próximo ali dos olhos da água, e hoje a gente tem essa cidade aí, só para você perceber, o espaço cada vez mais expandindo, né. Antes a gente ficava muito dentro do anel de contorno da cidade, a gente ainda fica muito dentro do anel de contorno da cidade, mas já temos vários bairros, né, fora do anel de contorno da cidade. Uma outra coisa também relacionada à geografia, né, são os elementos naturais, que a gente falou pouco até agora. A primeira coisa que a gente deve perceber é que Feira de Santana é uma cidade plana, de relevo plano, a gente não tem muitas ondulações na nossa cidade. O fato da gente já ter urbanizado demais a cidade, a gente também retirou boa parte da cobertura vegetal. Vocês percebam, né, que são poucas ruas que são arborizadas, né, e também a maioria tudo é construção, é concreto armado. Feira de Santana até também tem esse alinhamento de serras em volta da cidade, chamando atenção para os releiros de tabuleiro, que é também a característica, né, do nosso relevo. A gente está aqui numa cidade de clima tropical, com as temperaturas elevadas, duas estações definidas, como você sabe, a gente tem um verão, um verão chuvoso, um inverno seco, as temperaturas são amenas, elas não sobem muito, mesmo no inverno, né, não sobe, ela fica em torno dos 18 graus, vamos dizer assim, né, no inverno, e chega a mais de 33 graus no verão, a depender dos dias mais quentes, mas a característica normal é entre os 30, 33 graus por aí, então a nossa cidade é uma cidade de clima bastante agradável, né, a gente não sofre tanto assim, com o frio, a gente tem mais calor, né, no momento de calor da nossa cidade, até no inverno, a gente sente calor, né. Bom, mas a nossa cidade não ficou só com aquelas construções simples, nós passamos a ter também prédios impodentes, com tecnologias de ponta, com, trazendo lojas de vários cantos do mundo, com condomínios sofisticados, eu coloquei o exemplo aí do condomínio do Jardim do Mundo, né, das Tulipas, não fazendo a propaganda, mas chamando a atenção pela beleza, né, dos condomínios, a questão do parque do saber, que tem, né, um projetor que é o único que tem na América do Sul, da qualidade dele, né, da capacidade que ele tem de projeção, e a gente tem vários shoppings, normalmente a Pro gosta de botar o shopping Boulevard, mas dessa vez eu trouxe o America Outlet, né, que é um shopping novo, relativamente novo, né, na nossa cidade comparado com os outros, mas tem vários outros, tem o Boulevard, tem o shopping popular, tem o nosso Firaguai, que a gente também, né, chama ele de shopping, mas na realidade é um local que vende vários produtos eletrônicos, roupas, CDs, né, utensílios, brinquedos, uma série de coisas que vende lá no Firaguai. Então, nossa cidade, o comércio é muito diversificado, hoje começamos a investir também na ideia de condomínios, porque até bem pouco tempo a nossa cidade, a característica era de casas mesmo, né, comum, e agora a gente tem essa questão, né, dos condomínios aí. Bom, dentro do espaço natural, né, a gente tem os espaços naturais já bastante modificados, aqui a gente tem a Lagoa do Prato Raso para algumas pessoas, né, lá da própria queimadinha, chama a Lagoa do Geladinho, né, ela foi, infelizmente, dividida, né, no meio quando, né, construiu essa avenida, aí, quando construiu a avenida, o que aconteceu? Ela, aqui, praticamente, foi soterrada desse lado para dar espaço para as construções, foi soterrada também do outro lado, continuando dando espaço para as construções e agora virou aqui um parque, né, então, em 1986 foi construída a avenida de Utefalcão da Silva, dividindo a lagoa em duas partes, uma dessas, dessas partes, ou melhor, a parte, é, uma parte do parque conhecida como Lagoa do Geladinho, como eu falei para vocês, foi recentemente revitalizada pela Prefeitura Municipal, que construiu o Parque da Lagoa, esse que, é, a gente leva vocês, né, para fazer o passeio, justamente, às vezes, na semana da criança, ou na semana do estudante, que esse ano, por conta da pandemia, não teve, muitas escolas levam, com pista de cooper, é bom para a população que vive próxima, que pode praticar, né, exercícios físicos, esporte, curtir, né, um espacinho, né, nesses quiosques, é, às vezes, tem atividades promovidas pelo próprio parque, ficou bem legalzinho mesmo, o espaço, já teve pedalinha, também, eu creio que hoje não tenha mais, mas, de qualquer forma, é um espaço bastante legal para quem vive aí, né, na região do Centenário, na região da Queimadinha, que é onde ela está, né, instalada, então, é um espaço bem legal, um espaço turístico na nossa cidade, e que a gente mostra um outro lado da cidade, que, normalmente, a gente fala, não é só da parte central da cidade, da Getúlio Vargas, né, da Presidente Dúlia, da Maria Quitéria, e aqui, a gente trouxe para outro lado da cidade. Outra coisa, né, que a gente também tem para aproveitar nas paisagens da cidade, são as áreas de lagoas, nós somos várias lagoas, mas aqui eu destaquei três, que é a Lagoa de Berré, a Lagoa Grande e a Lagoa Salgada. Diga-se de passagem, todas elas, infelizmente, sofrem bastante com a ação humana e precisam de cuidados constantes de revitalização. E essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, se ficou com alguma dúvida, assiste ela novamente, e um beijo para vocês, gente.